Você já teve algum problema de saúde sem solução, mesmo usando remédios, mesmo fazendo talvez terapia ou uma técnica energética e ainda assim a coisa não resolveu? Gente, então presta atenção na mágica, na cura que aconteceu nesse domingo. Esse domingo eu dei um curso de barras de axis, um curso VIP para uma amiga muito querida e depois que ela recebeu a primeira sessão de barras no curso, ela acordou, quando ela abriu os olhos ela começou a fazer assim, ela olhava assim, respirando muito fundo e eu disse, ué, oi, tá tudo bem contigo? Ela disse, sim, eu tô respirando, eu tô conseguindo respirar com essa narina e eu não sabia, ela não tinha me comentado absolutamente nada naquele dia, nem antes, de que há 18 anos uma das narinas dela estava obstruída e assim, os médicos já disseram pra ela, olha, não tem o que fazer, só a cirurgia pra resolver essa situação. Uma cirurgia que ela acabou nunca fazendo, né? Então ela meio que aprendeu a conviver com aquela limitação, né? E aí no final eu perguntei assim pra ela, e você tava considerando isso como uma possibilidade nesse curso, essa cura como uma possibilidade num curso de barras de axis? E ela disse, não, claro que não. Então fica aqui a pergunta, o que mais é possível que você ainda não considerou? Que convite e que inspiração a cura da Isabel pode ser pra você, pra sua vida? Não se trata de resolver problemas físicos sem solução, trata-se de abrir um espaço pra uma mudança que talvez você acredite que seja impossível, ou que você já tenha até desistido de sonhar com ela. Gente, é assim, ó, a cada dia, eu ouvindo todos esses depoimentos, todos esses relatos, eu fico cada vez mais feliz, mais encantada com as mágicas, né? Então, o que mais é possível que você ainda não considerou? Fica na pergunta. Meu nome é Clarissa Mandelli e eu acredito no seu poder de mudar. Um beijo e até breve!